Música 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 Ah bom? Eu não sabia? Vocês vêm de me aprender. Então, mesdames e senhores, muito respectueusement, senhores ambassadeiros na sala, distinguidos convidados, aqueles que estão prevendo o presente para os maridos que vêm de começar uma nova vida, uma vida de uma vida comum, uma vida comum. Geralmente, nós mandamos os cadeiros do lado materno e do lado paterno. Mas eu acredito que quando lemos o marido, eles são unidos, eles compartilham o gato, eles prenam o vinho para a mesma ou única roupa, eles se tornam um. Então, você vai me explicar que você venia sem se identificar, que você esteja do coté maternel ou do coté de homem ou da femme. É a unidade que nós célébramos esse dia. Eu vi os pais de Elisê dançar a chanço da tribo de M. Alain e vice-versa. Então, não há duas comunidades dentro da sala, não há uma única, por um dia de mariagem. Então, contê-lo do tempo, os que se sentem léssos porque eles não estão dançando, que eles fazem o mal em patience, vão dançar. Chez moi, ele é ainda 16h17. Então, nós vamos receber os cadeiros que não serão embalados. Eu vou fazer a pergunta aos parrains. Os que têm prévido as enveloppes, eles fazem como? Eles desballam também o montão sobre a place ou será? Ou será o modelo de PCR ou será como? Isso resta na envelope. Obrigado por a precisão. Os que têm os cadeiros na nature, vocês desballam. Os que têm os cadeiros não embalados. Os que têm prévido as enveloppes, eles dão as enveloppes. Obrigado. DJ, como é a Elisê? Nós temos a Elisê, Wanda. Você tem a chance de ter um moderação que não fala em inglês. Olá. E aí Eu vi em mim aí É, é, é Cikia, B.J. Vamos receber as casas 状 do ritmo da canção ELISÉ A CIDADE NO BRASIL Éverguita-me! Dê-me-le-papa-pleu-lhe! Amigua!